Estão ouvindo bem? Bem-vindos Vamos louvar Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha disfar Tua presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem imundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Santo Espírito Santo Espírito Sermos inundados Por Tua glória Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Te louvarei Te bendirei Continuamente Teu é o poder Teu é o domínio Tu é a glória Tu que me fazes Vitorioso Mais do que vencedor Tua palavra Tua palavra Não passará Grande é o Senhor Tu que faz Diante de mim Endireitando Os caminhos Tortos Tu que quebras As portas de bronze E despedaças O ferrolhos de ferro O Senhor Quebra os bilhões O Senhor Liberta os corações Derramada está A Sua unção Sobre nós Fluindo está O Espírito Santo Entre nós Te louvarei Te louvarei Te bendirei Te bendirei Continuamente Te louvarei Te bendirei Te bendirei Te bendirei Te bendirei Charles Não passará, grande é o Senhor Tu que vais diante de mim Endireitando os caminhos tordos Tu que quebras as portas de bronze E despedaças os ferrórios de ferro O Senhor quebra os brilhões O Senhor liberta os corações Derramada está a sua unção sobre nós Fluindo está o Espírito Santo entre nós Tu que vais diante de mim Endireitando os caminhos tordos Tu que quebras as portas de bronze E despedaças os ferrórios de ferro O Senhor quebra os brilhões O Senhor liberta os corações Derramada está a sua unção sobre nós Fluindo está o Espírito Santo entre nós Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Amém Amém Vamos ficar em pé, irmãos Amém 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 Vela por ti e por mim Eis que Ele aporta Te espera velando Vela por ti e por mim Vem já Vem já Alma cansada Vem já Manso e suave Jesus convidando Chama, oh beca A dor vem Pois que esperamos Jesus convidando Convida-te sim a mim Oh, não desprezes Perce que está dando Sim, dando a ti Dando a mim Vem já Vem já Vem já Alma cansada Vem já Manso e suave Jesus convidando Chama, oh beca Correm os dias Correm os dias As horas Se passam Façam por ti E por mim Trances de morte Por fim Que nos esperam Vem tanto a ti Quanto a mim Vem já 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 Oh, oh beca Oh, peca Vem já Vem já Oh, grande amor Que Jesus nos tem dado Tem dado a ti, dado a mim Veio salvar-nos do tão vil pecado Veio por ti e por mim Igreja! Vem lá, não há cansaço, não há cansaço Mão se suave, Jesus convidando Chama, oh pecador vem Boa noite Eita! Boa noite Boa noite Boa noite Graça e a paz sobre a tua vida hoje e sempre Amém Sejam todos e todas bem-vindos Em nome do Senhor Jesus O salmista no Salmo 136, o verso 1 Ele disse o seguinte Louvai ao Senhor porque Ele é bom Porque a sua benignidade dura para sempre Amém Que Deus fale ao seu coração nessa hora que Ele receba os seus louvores É o nosso desejo e a nossa oração Curva a sua cabeça Obrigado Senhor pelo dia de hoje Obrigado por tantas coisas feitas para nós mesmos E obrigada porque separamos esse tempinho De vir a tua casa, louvar o teu nome Exercitar a comunhão uns com os outros Participar da Eucaristia Receber a instrução da tua santa palavra Que o Senhor fale conosco nessa hora Que o Senhor receba esse culto Como expressão da nossa devoção sincera Pois só a ti devemos Oramos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados Desde já em nome e por amor de Jesus Amém Senhor Tem piedade de nós Cristo Tem piedade de nós Senhor Tem piedade de nós Tem piedade de nós Senhor Tem piedade de nós Tem piedade de nós Tem piedade de nós Senhor Tem piedade de nós Sim Tem piedade de nós Tem piedade de nós Amém Tem piedade de nós Tem piedade de nós Tem piedade de nós Eu não paro Eu não paro Eu não desisto Eu sou de Deus Eu sou de Cristo Agora que nós Eu não desisto Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou em isso é tudo Só vivo pra você, não sou do outro não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Eu te agradeço, Deus que do deserto Não me deixou morrer e nem desanimar E como aquela mãe que não desiste Você não se esqueceu, você existe Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou em isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Você pode até abandonar Ele Em algum momento da sua vida Mas Ele jamais vai abandonar você Amém? Tamo junto És o meu refúgio Minha fortaleza Meu socorro eterno Quando o mar se agitar Confiarei Confiarei Em ti, Senhor E se a terra Se abrir Confiarei Em ti, meu Deus Agora inverte As mulheres cantam primeiro Os homens repetem És o meu refúgio És o meu refúgio Meu socorro eterno Meu socorro eterno Quando o mar Se agitar Se agitar Confiarei Em ti, meu Deus E se a terra Confiarei Em ti, meu Deus Amém Aleluia Aleluia Pecado confessar É pecado É pecado perdoado É pecado perdoado É pecado perdoado E nos purificar E nos purificar E nos purificar E nos purificar De todo pecado Por isso Por isso, Senhor A gente te agradece Desde já Pelo perdão Dos nossos pecados Graças Ao nome do Senhor Jesus Amém E o mesmo João Nessa mesma carta Diz assim Fininhos Os vossos pecados Estão perdoados Graças Ao nome do Senhor Jesus E é nessa fé Nessa esperança Nessa alegria Mesmo assentados Continuaremos Louvando ao nome do Senhor Amém Tudo que você fizer pra ele Faça de coração Dê o seu melhor Não sei se você é como eu sou Eu sempre boto defeito Em tudo que eu faço Mas Procure Procure dar o seu melhor Ele sabe Ele sonda aqui dentro Como descrever? Como descrever? O amor que vai de leste a oeste E nunca mais vai terminar Tu me conheces bem E sabes quem eu sou Não há como me esconder Não há como me esconder de ti Sempre sabes onde estou É de coração Tudo que eu disser É de coração É de coração Tudo que eu disser Tudo que eu disser Como é grande Como é grande a minha gratidão Mesmo assim Mesmo assim o Senhor Recebe o meu louvor É de coração É de coração É de coração Tudo que eu disser É de coração É de coração Tudo que eu disser É de coração É de coração Mesmo assim Mesmo assim Senhor Recebe o meu louvor É de coração É de coração Mesmo assim Senhor Recebe o meu louvor É de coração Amém Amém Que seja tudo de coração Para Ele O melhor Que tenhamos todos os dias Nos nossos lábios louvores Gratidão Por tudo que o Senhor tem feito por nós Por todos os livramentos que Ele nos dá E que nós nem temos consciência disso Pelo Seu trabalhar até enquanto nós dormimos Que seja de coração Senhor busca adoradores Verdadeiros adoradores Que o adorem em espírito e em verdade Pai Sei que os teus olhos Olhos Todos juntos Estão Sobre a terra Procurar Alguém que te adore em espírito Alguém que te adore em verdade Alguém que te adore em verdade Alguém que te adore em verdade Amém que te adore em ti O olho precioso da unção Amém que te adore em verdade Amém que te adore em ti 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 Eles que amém que te adore em ti Amém que te adore em ti Não tem que te adore, Espírito, não tem que te adore em verdade, vai como a chá se anda a mim. Derrama sobre a tua igreja, Senhor. Derrama sobre a tua igreja, Senhor. Meu orador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro amor a dor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer me misturar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador. Com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. 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 Ele nos conhece. Ele nos conhece e nos ama. E recebe os nossos louvores. E ouve as nossas orações. Que privilégio, que privilégio, que privilégio. Vamos ficar em pé. Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Que me render e te adorar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei É tão pouco Se comparado ao que tu em mim Não sou apenas teu amigo Teu amigo me tornei Te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti, Jesus Somente ao único que é digno de louvor De adoração Quero ouvir só os homens do início Perto quero estar Perto quero estar Mulheres Mulheres Se comparado ao único que é digno de louvor Se comparado ao que ganhei Não me importam Não me importam as circunstâncias Te adorarei 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 Somente a ti Somente a ti, Jesus Eu te louvarei Te louvarei Tu és o meu amado Não me importam as circunstâncias Não me importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti Somente a ti, Jesus Tu és o meu amado Somente a ti, Jesus Somente a ti, tu és o meu amado Somente a ti, Jesus Glória, glória a teu nome, Senhor Boa noite A palavra que vai ser lida agora Que vai ser tema do sermão Desta noite O que vai se trazer aqui é o nosso reverendo pastor Técio Está em João 10, 10 O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida E tenham vida em abundância Esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo Louvado seja, ó Cristo Continuamos com o louvor É só esperar acontecer É só continuar e não deixar que as lágrimas Embassem o olhar E não deixar que a tristeza tire a força do caminho Continuar Olhando nos seus olhos Enxergando a verdade Que nada e ninguém pode impedir É só esperar acontecer É só esperar acontecer É só continuar e não deixar que as lágrimas Em paz Em paz E não deixar que a tristeza E não deixar que a tristeza Tire a força do caminho Continuar Olhando nos seus olhos, enxergando a verdade Que nada e ninguém pode impedir Jesus, plano melhor Nunca chega atrasado Sua hora é perfeita Sua maneira a mais linda Seja feita a Tua vontade Eu só quero a Tua vontade Assim na terra como no céu Jesus, Jesus, plano melhor Nunca chega atrasado Sua hora é perfeita Sua maneira a mais linda Seja feita a Tua vontade Eu só quero a Tua vontade Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu Amém Podem sentar Você não está aqui por acaso Nem por coincidência Você está aqui porque Deus ama muito você E Deus moveu as circunstâncias do dia de hoje Para trazer você para trazer você Portanto, conversa com Deus um pouquinho agora Não permita que nada atrapalha Não permita que nada atrapalhe você Todas as coisas que você tem Que você ama E que estão daquela porta Para fora Deus está cuidando delas Você não pode fazer nada A não ser entregar nas mãos de Deus Tudo que lhe pertence Que está lá fora Conversa com Deus No teu íntimo E abre teu coração Diz para Ele Senhor Tu sabes todas as coisas Tu sabes o que eu sou Tu sabes Quem eu sou Tu sabes como eu estou E tu sabes do que eu preciso Por isso eu quero Te pedir Que tu fales ao meu coração Nesta noite Porque eu sei Senhor Que por trás da minha voz Há uma outra voz Eu te peço Que tu a faças ouvir E que possamos Compreender Qual seja a boa A agradável E a perfeita vontade De Deus Para a nossa vida Em nome de Jesus Amém Você conhece alguém Que reclama? Você conhece alguém Que reclama? Eu acredito que você Deva conhecer Alguém que reclama Pois bem Quem reclama Do que falta Vive da escassez E talvez ninguém Nunca tenha lhe dito isso Mas há pessoas Que vivem A vida inteira O dia inteiro Sempre reclamando Do que está faltando Então diz comigo Essa frase Quem reclama Do que falta Repete a frase Quem reclama Calma, calma Deixa eu dizer a frase Primeiro Quem reclama Do que falta Vive da escassez Sim, porque tudo Nesse universo Funciona com leis 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 físicas Leis químicas Leis matemáticas Leis espirituais Leis morais Leis Leis Subxistir Se não for Debaixo das leis Não há como Todas as coisas Funcionam Dentro das leis E dentro das leis Então Tudo existe Portanto Não há nada Que funcione Nesse universo Sem leis Como é que você Quer viver Sem leis Sem regras Não, eu faço As minhas regras Eu faço As minhas leis Não tem como Você fazer suas regras E fazer suas leis Até tem Até que você esbarre Com outra lei Ou com outra regra Maior do que você Então você pode dizer Sim, eu dirijo o carro Do jeito que eu quero Pode dirigir o carro Do jeito que você quer Até que se esbarre Com um guarda Ou com uma lei E aí você não faz Mais o que você quer Igual o camarada Atravessou Passou Avançou O sinal vermelho Chegou lá na frente O guarda o parou E disse Meu filho Você não viu O sinal vermelho ali? Ele disse Vim seu guarda Só não viu o senhor Pois bem Tudo funciona Com leis E hoje Você vai aprender Mais uma lei A lei divina Da abundância Diz isso comigo A lei divina Da abundância Sim A abundância Faz parte De uma das leis Divinas E por que faz parte Das leis divinas? Porque está Na palavra de Deus Está na Bíblia Sagrada Jesus Cristo disse Eu vim para que vocês Tenham vida E vida com Abundância Repete Eu vim para que vocês Tenham vida E vida com Abundância Faz parte De todas as coisas A abundância A abundância Porque Deus fez tudo Com abundância Mas quem vive E quem reclama Do que falta Está vivendo Da Escassez Se você conhece Alguém que reclama Do que falta É porque esta pessoa Está vivendo Da escassez E se você reclama Do que está faltando Então não diga nada A ninguém Mas você está Vivendo da escassez E não sabe Que está vivendo Da escassez Esse copo está Cheio Vazio Esse copo Está cheio Vazio Água Está uma delícia Esse copo Está cheio Vazio Vazio Muito bem Esse copo Está vazio Ou cheio Tá Esse copo Está cheio Ou vazio Está aumentando O número Dos que acreditam Liga Sem medo Vazio Pois é Para muitos Os copos Um está cheio O outro Está vazio Mas como tem gente Que só costuma Ver o que falta Como só costuma Reclamar do que não tem Como só costuma Apreciar aquilo Que está faltando Então vai ver Que está faltando Alguma coisa Neste copo Que está Completamente Cheio Este copo Não está vazio Ele pode estar Vazio de água Mas está cheio De ar Até a tampa Até a boca E aquilo que Alguns veem Cheio Outros Podem ver Vazios Depende do que Você está vendo Então Deus fez Todas as coisas Com abundância Porque em Gênesis Capítulo 1 Diz que Deus Criou Fez Todas as coisas A partir do nada De se Deus Haja luz E houve luz De se Deus Produza Então os luminares E assim foi De se Deus Haja a terra E houve a terra Diz que Deus A terra Produza a terra Toda forma De seres Viventes E assim foi Deus ordenou Que todas as coisas Existissem E ele Criou todas as coisas Do nada Criou tudo Ele criou Todas as coisas E o que Deus Criou nesta terra Foi simplesmente Maravilhoso Abundante E depois de cada Coisa que Deus Criou Está escrito Em Gênesis 1 E viu Deus Que era muito Bom E viu Deus Que era muito Bom Porque tudo que Deus Faz é muito Bom Diga Tudo que Deus Faz é muito Bom Deus é bom Deus faz Tudo nesta terra Com abundância Com generosidade Jesus disse Eu vim para que vocês Tenham vida E vida com abundância O problema nosso É que nós nos tornamos Aquilo que pensamos Provérbios 23 Versículo 7 Diz Que o que o homem Imagina no seu coração Na sua mente Assim ele é Você é Aquilo que você Imagina E se você olha Para o seu mundo externo E vê a falta Então você está Alimentando a sua mente Com o que não tem Falta isso Falta aquilo Falta aquilo Outro Então está se alimentando Do que não tem Os recursos Desta terra Inteira São quase Infinitos Mas os recursos De Deus São infinitos E nesta vida Cada um tem A fatia de bolo Que escolhe Porque se eu Tivesse um bolo De trigo E partisse o bolo Para oito Pessoas Eu deveria Dividir o bolo Em oito Em oito Partes Ou em oito Fatias Mas se eu Quisesse ficar Com a fatia Maior Alguém teria Que ficar Com a fatia Menor Isto é De um bolo De trigo Seria assim O bolo Da vida Não é um bolo De trigo Porque no bolo Da vida Os recursos Que estão disponíveis Para você São infinitos Infinitos Porque Deus é Deus é Infinito E Deus te fez A sua imagem E Semelhança Então você Então você Tem recursos Infinitos E porque Olha para as Coisas Que estão Acabando Dentro De casa Tudo que Você quer Já é Parte do Que você Preenche Tudo que Você não Quer Também já É parte Do que você Preenche Se você Diz Isso me Incomoda E eu Não Quero Você está Preenchendo Esse Não Quero Na sua Mente E está Criando As circunstâncias Para que Isso se Mantenha Cada um Recebe na vida A sua Parte E é você Quem escolhe A parte Que você Quer da Vida Deus Te deu Vida E Jesus Cristo Diz Eu vim Para que Vocês Tenham Vida E vida Com Abundância Deus Separou Homens Na terra E fez Esses homens Muitas Promessas Deus Disse Abraão Farei De ti Uma Grande Nação E tua Descendência Será Como a Areia Do mar Como as Estrelas Do céu Que ninguém Pode contar Então Vou te Dar Abundância Abraão Pai De uma Grande Nação Gerou Isaac Isaac Gerou Jacó E Deus Disse A Jacó Que faria Dele Uma Grande Nação E Jacó Então Prosperou Mesmo Tendo Fugido De casa Mesmo Tendo Peregrinado Numa Terra Estranha Mesmo Trabalhando Como Escravo Para Seu Sogro Labão A Bíblia Diz Lá em Gênesis Que Jacó Cresceu Tanto Na Fazenda De Labão Que Os Filhos De Labão Ficaram Com Inveja Dizendo Olha Jacó Tomou A Fazenda Toda Cresceu Tanto Prosperou Tanto Que Se Tornou Muito Mais Rico Do Que O Seu Próprio Sogro Jacó Desceu Para o Egito Com 70 Pessoas Em Cerca De 400 Anos Essas 70 Pessoas Se Tornaram Dois Milhões De Pessoas Na Terra De Gozem Lá No Egito Deus Chama Esse Povo O Leva Para O Deserto E No Deserto Deus Mostra Este Povo Que A Fonte De Toda Provisão É Deus Vamos Lá A Fonte De Toda Provisão É Mais Uma Vez A Fonte De Toda Provisão É Deus É Deus A Sua Fonte De Provisão Chega De Achar Que É Seu Patrão Que É Sua Empresa Que É Seu Sistema De Vendas Porque A Fonte De Provisão Da Sua Vida É Deus É Dele Que Provém Todas As Coisas Ele É O Deus Proverá E No Deserto Deus Não Deixou Faltar Nada Comida Abrigo Sombra Calor A Noite Bom E Tudo Isso Deus Mostrou Seu Povo Com Abundância Porque Deus Fez Uma Promessa Ao Seu Povo Fez A Promessa De Que O Povo Viveria De Modo Abundante Em Deuteronômio Capítulo 8 Diz Assim Ele Deus Te Humilhou Olha Só O que Deus Fez Com Este Povo Deus Te Humilhou Deuteronômio 8 3 Te Deixou Ter Fome E Te Sustentou Com Maná Que Tu Não Conhecias Nem Teus Pais O Conheciam Para Te Dar A Entender Que Nem Só De Pão Vive O Homem Mas De Toda Palavra Que Procede Da Boca De Deus E Da Palavra Da Boca De Deus Veio A Provisão Porque Nunca Envelheceram As Tuas Vestes Nem Se Enchou Teu Pé Nesses 40 Anos Guarda Os Mandamentos Para Que Tu Vivas Com Prosperidade Porque O Seu Deus Te Fez Entrar Numa Terra Boa Deus Fez Israel Entrar Numa Terra Boa Terra De Ribeiros De Águas De Fontes De Mananciais Profundos Que Saem Dos Vales E Das Montanhas Terra De Trigo E Cevada Terra De Vides Figueiras E Romeiras De Mel Terra Em Que Comerás O Pão Sem Escassez Deuteronômio Capítulo 8 Versículo 7 8 E 9 Terra Onde Comerás O Pão Sem Escassez Deus Não Quer Que Você Viva Escassez Escassez É Um Estado Mental Diz Isso Comigo Escassez É É Um Estado Mental Depende De Você Se Tu Olha Somente O Que Falta Então Tens Muita Coisa Para Reclamar Um Dia Uma Mulher Chega Ao Profeta Eliseu Sem Nenhuma Perspectiva De Vida Tinha Perdido Seu Marido E Estava Para Perder Seus Dois Filhos E Então Chega Para O Profeta E Diz Meu Marido Teu Servo Morreu Os Credores Estão Agora Olha Para Ela E Diz Que Eu Tenho A Ver Com Isso Mulher Mas Ela Estava Vivendo No Desespero Da Escassez E O Profeta Chama Atenção Olha Para Aquela Mulher E Pergunta O Que É Que Tu Tens Em Casa Diga Comigo O Que É Que Tu Tens Em Casa Sabe O Que Ela Diz Não Tenho Nada 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 Tenho Nada Só Uma Botijazinha Disse Para Ela Então O Azeite Não Vai Faltar Na Botija Arranja Vasilhas E Tu Vais Encher Todas Elas E Quando Elas Encheu Chegou Para O Profeta E Disse Um Milagre Aconteceu As Vasilhas Estão Cheias O Eu Faço Agora Ela Ainda Não Sabia Nem O Que Fazer O Profeta Então Vai Vende Paga Tua Dívida E Vive Do Resto Ela Se Tornou Uma Grande Empresária De Azeite Naquele Tempo Riquíssima Mas Só Tinha Em Casa Um Pouquinho De Azeite Porque Ela Estava Olhando Só Para O Que Não Tinha Eu Não Tenho Nada Em Casa E Eu Quero Que Você Pare De Olhar Para O Que Não Tem Em Casa Pare De Olhar De Reclamar Do Que Está Faltando Porque Você Só Vive Na Escassez Se Pensar No Que Falta Vamos Lá Eu Só Vivo Na Escassez Se Eu Pensar No Que Falta Vamos Lá Eu Só Vivo Na Escassez Se Eu Pensar No Que Falta Então Para De Olhar O Que Falta Olha O Que Tem Olha O Que Tem Sua Casa Sua Esposa Seu Marido Seus Filhos Seus Negócios Seus Empreendimentos Sofá Cama Roupa Panela Filhos Dá trabalho Para caramba Mas tem Uns tem um bocado De filhos Outros Encheram a casa Todinha de filhos Mas você tem E não tem pouco Você tem Com abundância Porque Deus lhe deu Com abundância Então para De olhar Para o que Falta E olha Para a abundância Que está ao teu Redor Porque Eliseu Disse aquela Mulher Vai E tu Tens Em casa O teu Recurso O profeta Elias Chega uma vez Diante de uma Cidade Que não tinha Comida E uma Viúva Deus disse Para ele Eu ordenei Uma viúva Que te sustente Numa seca Que há três Anos e seis Meses Não chovia E quando Chega naquela Cidade Está a mulher Arranjando Dois Cavacos De pau Dois Pedacinhos De madeira E o profeta Quando se encontra Com ela Diz O que você está Fazendo Ela disse Eu Estou pegando Estes dois Cavaquinhos De pau Vou fazer Um bolo É o último Punhado De farinha Que eu tenho Vai comer Eu E meu filho E depois Que a gente Comer A gente Vai Morrer Porque não Tinha mais nada Ela estava Olhando Para o punhado De farinha Que só dava Um bolo Para mim Para o meu filho E depois disso A gente morre Está certo? Ela estava Olhando para Estava olhando Para A escassez Era o último Punhado de farinha E o profeta Diz a ela Filha Tua provisão É Deus Então já que só tem Esse último punhado De farinha Faça uma coisa Faça o bolo Sim Mas não é para você Nem para o seu filho É primeiro para mim Dá-lhe a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Qual a tua fonte De provisão Deus Não é mais ninguém Faça o bolo Primeiro para mim Ela fez Porque aí o profeta Diz Nem vai faltar Azeite Na botija Nem vai faltar Farinha na panela E aquele azeite E aquela farinha Durou três anos E seis meses Todos os dias Tirava um punhado Para o bolo E no dia seguinte Aparecia farinha Aparecia azeite E eles comeram Por três anos E seis meses E nunca faltou Porque Deus Dá em abundância Amém Tenha coragem De dizer amém Porque Deus Dá em abundância Para você Em primeiro reis Capítulo 18 E capítulo 19 Elias está diante Aliás está diante do rei Acabe E manda um recado Para ele Corre Porque eu estou ouvindo O ruído De abundante chuva Há uma abundância De chuva Para a sua vida Em nome de Jesus Porque a abundância Vem de Deus A fartura Vem de Deus O suprimento Vem de Deus E é o Deus Que ama você Que fez você A sua imagem Em semelhança Em Joel Capítulo 2 Diz assim Comereis Abundantemente Vos fartareis E louvareis O nome do Senhor Vosso Deus Que se ouve Maravilhosamente Bem Sabereis Que eu estou No meio de Israel Que eu sou o Senhor Vosso Deus E o meu povo Jamais Será Envergonhado Deus É o Deus Da abundância E você Foi feito Para a abundância Paulo diz isso Na carta aos coríntios Na segunda carta aos coríntios Capítulo 4 Ele diz Porque Todas as coisas Existem Por amor De vós Olha que coisa Todas as coisas Existem Por amor De vós Para que a graça Multiplicando Se torne Abundantes As ações De graças Porque todas as coisas Existem Por amor De vós Tudo que nessa terra Existe Porque Deus Ama você Deus ama você E se Deus Ama você Paulo diz isso Na carta aos filipenses No capítulo 4 Versículo 19 E o meu Deus Segundo as suas Riquezas em glória Há de suprir Cada uma Das vossas Necessidades Em Cristo Jesus Meu Deus Supre Cada uma Das suas necessidades Cada uma Sabe qual é o problema? É que nós Olhamos Para as necessidades A Bíblia não diz Que ele supre? Então se você Olha para a necessidade Vai ver a falta Olhe para Deus Olha para cima Levanta os seus olhos Estás no meio De uma dificuldade Pois acredite Que toda dificuldade Traz consigo A semente De uma bênção Maior Toda dificuldade Traz consigo A semente De uma bênção Maior Está com dificuldade No seu relacionamento Pare de reclamar Do relacionamento E observe Que Deus Está trazendo Uma bênção Através disso Mas pastor Através do que está Ruim no meu relacionamento É Porque você está Olhando para o que é ruim Mas ele não presta Quem foi que ele disse Que ele não presta? Por que você está com ele? Tem que prestar Alguma coisa Então pare De olhar Para os defeitos Olha para Deus Que é a tua provisão Ele é a tua provisão Ele te trouxe aqui E eu não sei Quais são os seus problemas Seus desafios Suas faltas Suas necessidades Eu não sei quais são Não quero que você As relacione Você pode dizer Eu não tenho nada em casa Só um punhadinho azeite Eu não tenho nada em casa Somente um perretinho De mercadoria Para vender Eu não estou preocupado Em saber o que é que tem E o que não tem Na sua casa A minha preocupação Nesta noite É se você tem consciência De que Deus é a sua provisão Ele vai te inspirar Ele vai te iluminar Ele vai te mostrar o caminho Porque Jesus ama você E ele veio Para que você tenha vida E vida com Abundância E onde Jesus está Algo novo acontece Diga isso comigo Onde Jesus está Algo novo acontece Outra vez Onde Jesus está Algo novo acontece Se um cego está perto de Jesus Ele pode voltar a ver Se um aleijado está perto de Jesus Ele pode voltar a andar Se um imundo, leproso Estiver perto de Jesus Ele pode se tornar limpo Se um perdido Estiver perto de Jesus Ele pode se achar E achar o caminho Porque Jesus é o caminho A verdade e a vida Se um homem tem sede De alma De alma Jesus é a água Que descedenta a sede Se você tem fome De pão Do pão do céu Jesus é o pão vivo Que desceu do céu Se você está achando Que a sua vida está morrendo Vai para Jesus Ele é o caminho A verdade e a vida Se tu te preocupas Com o amanhã Lembra que Deus Está contigo hoje Como esteve contigo ontem Anteontem Antes de ontem E desde o começo Da sua vida Deus em Cristo Jesus está com você hoje Porque Jesus diz Ele é o mesmo ontem Hoje E eternamente O amanhã Ele já está lá Então anda com Jesus Porque o amanhã Ele está lá Ele está com você aqui Ele está com você agora Ele está com você Na sua dor Ele está com você No seu sofrimento Ele está com você Na sua angústia Ele está com você Tomando você nos braços E Ele diz Filho Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará Porque Ele te chamou Para abundância Para fartar A tua alma De abundância E tudo o que Ele quer É que você Creia nele De todo o seu coração E entenda Que Ele veio Para você Ele não veio Para esta igreja Para a catedral Da reconciliação Ele veio Para você Que é a igreja De Deus Em Cristo Jesus Ele está com você Aqui Alguns estão aqui Com o coração Ferido Machucado Por perdas Doídos Por perdas Olhe para a presença De Deus Na sua vida Outros estão aqui Preocupados Com a conta Que tem que pagar Amanhã E não tem O dinheiro Hoje Agradeça a Deus Que Ele vai Providenciar Ele vai Lhe dar iluminação Ele vai Lhe trazer A providência Confia em Deus Confia nele Ah, mas Está demorando Tanto Faz tanto tempo Que eu espero E nada E nada acontece Escuta Anda mais um pouco Dá mais um passo Faz o teu melhor Faz o teu melhor Porque a promessa De Deus Vai se cumprir Na sua vida Alguém aqui Tem promessa De Deus Na vida Quer levantar A mão assim Isso Alguém Tem promessa De Deus Na sua vida Levante a mão E quem não levantou Pode levantar Que Deus tem promessa De Deus Na sua vida E Ele vai cumprir Essas promessas Na sua vida Porque Deus Ama você E lhe dá Uma vida Com abundância E o que Ele Promete Ele cumpre Ele não vai Falhar Pode passar O céu E a terra Mas a palavra Dele Não volta vazia Confia nele Abre o teu coração Ora agora Com louvor Nesse instante E faz deste louvor A tua oração Mas pastor A minha dor é grande Eu não estou perguntando O tamanho da sua dor Eu estou lhe dizendo O tamanho que Deus é Ele é Ele supre Ele cumpre Ele faz Faz hoje Na sua vida Tome posse disso Ore com a gente Ore cantando Parece mesmo Que esse dia Nunca vai chegar Parece mesmo Que suas promessas Eu não vou viver Possuir A terra Onde a honra Leite e mel Contra os filhos Ao redor E suas bênçãos Sobre os filhos Ore Ore cantando Parece mesmo Que esse dia Nunca vai chegar Parece mesmo Que suas promessas Eu não vou viver Possuir A terra Onde a honra Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, se Ele é fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei. Todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Veja os seus olhos, diga a Ele isso, que você acredita que Ele te deu abundância de vida. Fartura, abundância, fartura, abundância, ame em abundância, ame com todo o seu amor. Perdoe em abundância, espere em abundância, creia em abundância. Ele te prometeu que Ele não vai falhar, Ele está com você, Ele te fez para uma vida abundante. E Jesus está aí com você, está comigo, nos dando vida abundante. E esta obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar para a glória de Jesus. Então cante a última parte deste louvor, com o seu coração, fervendo de alegria. Aquele que começou a boa obra em minha vida, é fiel, Ele é fiel. Não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, se Ele é fiel, se Ele é fiel, se Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei, todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Graças a Deus por isso, amém. A palavra ensina e diz que a gente deve ser grato a Deus por tudo. E mesmo que a gente seja infiel, Deus permanece fiel em suas promessas. Tempo de entrega, de dízimos e ofertas, não é uma parada no culto. É culto também. É observância a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, cada um, cada um. É algo muito pessoal, muito particular de todos nós. Contribua segundo o propósito do coração. Não faça isso por obrigação, não faça isso por tristeza, pois Deus ama ao que dá com alegria. A gente tem pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez e logo mais faremos a identificação de vocês. E a gente traz uma palavra de esclarecimento mesmo. Enquanto igreja, a gente não subsiste de nenhuma outra forma, a não ser pela entrega voluntária desses dízimos e ofertas. Mas você que nos visita, sinta-se muito desobrigado desse momento. De forma alguma, se sinta constrangido a participar. É algo dos membros e dos que já caminham conosco enquanto Catedral da Reconciliação e sabem da seriedade com a qual a gente administra os recursos. É bom louvar a Deus, é bom receber o alimento da sua palavra, é bom estarmos num lugarzinho com o ambiente refrigerado. E isso tudo só é possível pela manutenção de entrega dos dízimos e ofertas. Mas se você, de livre e espontânea vontade, com o coração leve, grato a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito na sua vida, quiser participar desse momento, você também é bem-vindo e bem-vinda. Enquanto vamos trazer ao altar do Senhor os dízimos e ofertas, com alegria, louvaremos ao Senhor. Vem o Senhor em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Vem o Senhor em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim. Meu Senhor, permaneça em mim, permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim. Meu Senhor, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Mesmo assentados, vamos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim. Você é convidado, você é convidado, você é convidado, você está vivo, você já se alimentou hoje, você já se alimentou hoje, você tem roupas para vestir, se chegou até aqui, está com saúde. Você, ao sair daqui, você tem um lugar para onde ir, vai se alimentar provavelmente novamente. Enfim, isso tudo, isso tudo são motivos de dar graças a Deus. Os acólitos, os acólitos, os acólitos rendem graças a Deus pela vida de Magna, pelo seu aniversário, que é um acólita também, no dia de hoje, que o Senhor abençoe a vida dela infinitamente, mais e mais. Amém. Eu também rendo graças ao Senhor, juntamente com Débora e meus filhos, Dário e Deodoro, por mais um ano de vida que Deus nos concedeu no último domingo, dia 14. Então, graças a Deus por isso, também. E a família Paisson, na pessoa do Robson Paisson, da sua esposa, não está aqui o nome, mas está a filha Alice, rendem graças ao Senhor pela vida do seu pai, Senhor Edson Roberto Paisson, que no último sábado, dia 13 do 2, regressou à casa do pai, voltou à companhia plena de Deus. A gente ora pela família enlutada, que Deus conforte o coração de vocês, anime, fortaleça para seguir a caminhada, mas a gente também faz esse momento em memória e gratidão pela vida, enquanto Deus a deu, do nosso querido irmão, Edson Roberto Paisson, que Deus nos abençoe. Vamos ficar todos em pé, para a consagração dos alimentos. Pois o Senhor Jesus, queridos, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai e comei, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Todas as vezes que vocês comerem, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, Ele tomou o cálice, e tendo dado graças, entregou, dizendo, Esse cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vocês e por muitos para a remissão dos pecados. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isso em memória minha. Todos juntos, a tua morte, Senhor, nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos, e a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento do teu Filho, comemoramos até que Ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por Ele recebemos. E aqui, ó Senhor, te apresentamos a oferta de nós mesmos, e humildemente, suplicamos que aceites esse nosso sacrifício de louvor e ação de graças. E te dignes, ó Pai, a santificar e a purificar com teu Espírito Santo a este pão e a este vinho, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em sua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória, a ti, ó Pai, onipotente, pelos séculos sem fim. Amém. Não daremos as mãos por questões óbvias, a não ser que você esteja com pessoas da sua própria família, e aí pode sim dar as mãos, mas com as mãos elevadas aos céus, vamos juntos orar e cantar, ou cantar e orar, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém. Ó Pai nosso, tu que estás, com ser a mão, a verdade, fazendo o reino que é teu Senhor, esteja sempre em nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o teu reino, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E no pão da unidade, escuta-nos tua paz, que perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. O pão que partimos é a comunhão no corpo de Cristo. E o cálice que abençoamos é a comunhão no sangue de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos um só corpo, podeis assentar. Recebam o nosso caloroso abraço da paz, não será o abraço físico, mas é em espírito. Essa ceia não é a ceia da igreja episcopal carismática. É a ceia do Senhor Jesus. De forma que, independente da bandeira, denome nacional que você faça parte, da sua comunidade da fé cristã. Se você está em comunhão com o seu Senhor, você é convidado a participar do pão e do vinho, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. De forma que, seguindo a orientação dos introdutores, vamos todos comungar. Te louvar, te agradecer a tantas formas e expressões, para retribuir o amor. Realizar os sonhos, teu amor me faz estar sempre de pé continuar. Te louvar, te louvar, te agradecer a tantas formas e expressões, para retribuir o amor. Realizar os sonhos, teu amor me faz estar sempre de pé continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas, se foram, tudo novo fará. Descobrir o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso, Deus me fortalece. A cada dia, tudo novo se fará. Te louvar, te agradecer a tantas formas e expressões, para retribuir o amor. Para retribuir o amor. Realizar os sonhos, teu amor me faz estar sempre de pé continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas, se foram, tudo novo fará. Descobrir o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia, tudo novo se fará. Tudo posso, Deus me fortalece. Tudo posso em Deus. As coisas velhas, se foram, tudo novo fará. Descobrir o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia, tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia, tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia, tudo novo se fará. 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 Tudo posso em Deus que me fortalece. a cada dia tudo novo se fará. Quando estou pronto a desistir pensando que cheguei ao fim a Tua mão me sustenta a Tua voz me orienta dizendo não temas meu filho não temas não temas meu filho não temas porque estou pronto a desistir pensando que cheguei ao fim a Tua mão me sustenta a Tua voz me orienta dizendo não temas meu filho não temas não temas meu filho não temas eu te levanto eu te levanto te fortaleço meu filho não temas eu te levanto eu te ajudo te fortaleço meu filho não temas eu te levanto eu te ajudo te fortaleço não temas eu te levanto eu te ajudo eu te levanto eu te levanto amém amém alguns avisos rápidos calminha e a bênção final ainda vem para você também trazemos um abraço do nosso bispo e ele externa a saudade de querer estar aqui com vocês mas por recomendações médicas ainda está cumprindo o seu resguardo para que logo em breve Deus assim permitindo de fato ele retorne as atividades presenciais e a gente deve continuar cobrindo ele e a família em oração mas recebo o caloroso abraço de nosso bispo Dom Alexandre Ximenez as nossas atividades estão aos poucos e gradualmente retornando a rotina se você já faz parte dos ministérios e está inserido acompanha o movimento aí pelos grupos pela rede social de uma forma geral algumas atividades já estão acontecendo de forma presencial semeadores outras reuniões juventude inclusive próximo sábado às 16h30 é isso Banjo? 16h30 teremos o nosso S1 que é o culto da juventude então se você tem jovens na sua família incentiva para estar aqui com a gente de 18h para cima mas qualquer idade é bem vinda 18h em diante não é? como não entendi Isabel ah tá 18h tá 18h em diante 18h30 mas a idade também é por aí então se você tem 18h por aí é bem vindo nessa reunião do sábado quantos estão conosco hoje pela primeira vez nos visitando? faz um sinalzinho com a mão para a gente identificar e conhecê-los aqui e ali ali também seria muito pedir para vocês por nos santificarem em pé gostaríamos de dar um abraço caloroso apertado mas por razões óbvias não vamos fazê-lo mas vocês receberão uma saudosa e calorosa salva de palmas bem vindos e bem vindas podem sentar em nome do Senhor Jesus sintam-se em casa sempre que quiserem retornar eu digo que as nossas portas e o coração estão abertos para recebê-los sempre amém vamos ficar em pé para a bênção final e ao saírem por essas portas lembrem-se que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Deus não está zangado com você Deus já perdoou você Deus ama você e que o amor de Deus o eterno Pai a graça salvadora de Jesus Cristo filho as eternas e incomparáveis consolações do Santo Espírito seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e para sempre amém ide na paz de Cristo sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens servir ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo aleluia antes de saírem domingo o culto presencial será das dez da manhã e segue o mesmo protocolo inscrição prévia transmissão pela internet e a tarde dezessete horas apenas online vão em paz bom resto de semana Deus a todos nos abençoe amém também a escola bíblica dominical uma hora antes do nosso culto então a partir das oito e meia nove horas você pode estudar a Bíblia junto conosco Cristo 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 Tu és O Cristo, Cristo, Cristo és O Cristo, Jesus, o Filho de Deus A velha espiritual, sabedoria e poder Justiça e redenção O bom tesouro do céu, manancial de amor A fonte de salvação, de graça e vida eterna Cristo, Cristo, Tu és O Cristo, Jesus, o Filho de Deus A velha espiritual, sabedoria e poder Justiça e redenção O bom tesouro do céu, manancial de amor A fonte de salvação, de graça e vida eterna O Senhor, o Filho de Deus 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 Para que todos os joelhos se dobrem Para que toda língua confesse E Tu és Jesus Cristo, Senhor O Senhor, o Senhor, o Filho de Deus 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 O Senhor, o Filho de Deus